Olá para você, meu amigo futuro advogado. A dica de hoje é em direito ambiental, mas vale para direito administrativo, vale para direito civil, vale também para o professor de direito penal. Vou falar sobre o que? Sobre a tríplice responsabilidade na área ambiental. Então, rapidinho, só para você não se esquecer, eu tenho a possibilidade de responsabilização da pessoa física e da pessoa jurídica, tanto na esfera administrativa, quanto na esfera penal, quanto na esfera civil. Então, eu tenho essa possibilidade das três responsabilidades. Lembrando, essas responsabilidades são independentes, ou seja, eu posso ser responsabilizado na esfera administrativa e ser absolvido na esfera civil. Eu posso ser responsabilizado na esfera civil e ser absolvido na esfera penal. Regra, elas são independentes. Tem algumas exceções? Tem algumas exceções. Então, por exemplo, se lá na esfera penal ficar provado que não ocorreu o fato, ou se ficar provado que o agente não foi o autor, nessas hipóteses aí, obviamente, isso vai vincular as esferas administrativas e civil, tá? Agora, em regra, então, tirando essas exceções, não há nenhuma vinculação entre elas. Professor, onde está isso? Vamos colocar na tela rapidinho, artigo 225, parágrafo terceiro. Qualquer conduta ou atividade que lese, cause dano ao meio ambiente vai sujeitar o infrator, que pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, às sanções de natureza penal, sanção de natureza administrativa e sanção de natureza civil, consubstanciada aqui na obrigação de reparar os danos causados. Ok, meus amigos? Então, dica rapidinha aí pra sua OAB. Professor Newton Carlos Coutinho se despedindo. Abraços e bons estudos a todos.